Se essa vela terminasse aqui, nós temos compra. Vou pegar uma compra aqui, presta atenção. Esse tipo de movimentação, gente, se você souber esperar, acontece a todo momento. As pessoas que não conseguem ganhar dinheiro não têm paciência para esperar esse tipo de movimentação. Vou colocar aqui em 5 segundos. Olha isso. Olha quantos segundos que falta para acabar. Você acha que o preço volta? O preço não volta, gente. É exatamente esse tipo de configuração gráfica que eu ensino no meu curso Lógica do Preço. Não estou vendendo o curso, estou apenas falando sobre a técnica que eu construí. Está aí, GBPJPY. Olha onde a vela vai parar, gente. Olha isso. É uma coisa incrível, gente. A lógica do preço pode te ajudar, gente. A longo prazo, mas ela pode te ajudar. Está aí, ó. Ah, mas por que você colocou 5 reais? Apenas para mostrar para vocês. Eu já bati meta na parte da manhã. Então, quando tem uma tripla posição, gente, mesmo numa tendência de baixa, significa desinteresse de continuidade. E se formar essa casinha aqui, ó, é 80% de certeza que é compra. Se você quer aprender, aprender de verdade, eu vou falar, não é fácil, não vai ser da noite para o dia que você vai aprender dezenas de confluências e dezenas de formatos de configuração técnica. Cara, me chama no meu suporte. Eu sou o único canal de marketing digital, de marketing digital e de opções binárias que tem suporte gratuito para eventuais dúvidas. 1% das pessoas dá valor. Sabe por quê? Porque eu não fico mostrando aqui, ó, o ranking. Isso aqui, parceiro, é parâmetro de vaidade para vender curso. Isso aqui é parâmetro de vaidade. E muitos desses caras aqui têm acordo com a Cotex, parceiro. E você babando o ovo desses caras aí. Ah, mas a sua conta é real. Pô, parceiro, de novo, mano. Olha isso aí, ó. As minhas contas são reais, gente. Eu não tenho do porquê ficar mentindo para vocês, não. Quer aprender? Bora lá. Quer mudar de vida? De vida em questão de habilidade técnica? Habilidade técnica, habilidade técnica vai te colocar em posições que você nem sonha em estar. Buga trader, bora lá.